Cara, construir um negócio na internet não é fácil, não é simples, não é da noite para o dia. Você não vai apertar um botão e bora lá ganhar dinheiro, não é tão simples, entendeu? Seja no marketing de afiliados, seja no dropshipping também, você precisa entender alguns princípios básicos para você conseguir construir uma estrutura da forma correta. E no dropservice não é diferente, você precisa saber exatamente quais são as informações corretas para você construir um negócio sólido, entendeu? E escalar esse negócio. E um desses princípios é o site. Você tem que ter uma landing page de alta conversão e irresistível para você atrair os seus clientes. Então nesse vídeo eu vou explicar para você exatamente essa estrutura. Eu vou mostrar do ponto A até o ponto B de como criar uma estrutura de site irresistível para o seu negócio de dropservice. Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner Silva. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E antes de tudo eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar aquele joinha no vídeo para ajudar o canal a crescer e acionar o sininho das notificações para você receber em primeira mão todos os meus conteúdos. São conteúdos de valor que eu posto semanalmente por aqui. E no vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo mais completo. É um conteúdo que realmente eu tenho certeza que vai ajudar você a criar o seu negócio de dropservice. É um conteúdo valioso. Mas antes de tudo eu preciso deixar um recadinho para você. Está saindo meu treinamento de dropservice. Eu só estou finalizando algumas etapas para poder fazer o lançamento. E se você quer saber como participar desse lançamento eu vou deixar o link aqui na descrição do grupo do Telegram onde eu vou explicar do zero todas as etapas para você conseguir uma oferta única e especial. Então compensa muito se você tem interesse em aprender dropservice. Então entre nesse grupo que eu tenho certeza que esse modelo de negócio vai agregar e vai ajudar muito você a construir um negócio online sólido. Beleza? Então galera, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo mais completo. Um conteúdo sobre estrutura. E esse tipo de conteúdo pode ter certeza vai ajudar você a construir o seu site para atrair os clientes para o seu negócio. Porque eu sou da seguinte ideia de que você não precisa convencer o seu cliente para ele comprar o seu produto. O que você precisa é criar uma estrutura para atrair o seu cliente. Ele vai precisar de você mais do que você vai precisar dele, entendeu? Então quando você consegue entender essa lógica pode ter certeza que ele vai fechar o negócio. E para você construir essa estrutura você tem que ter um site de alta conversão. Aquele site irresistível que vai explicar todas as etapas para o seu cliente e consequentemente fazer ele tomar uma ação o mais rápido possível. Então para explicar para você qual é essa estrutura eu vou para a tela do meu computador e lá eu vou mostrar do ponto A ao ponto B como criar um site explicativo de alta conversão para você oferecer os seus serviços. Então vamos lá para a tela do meu computador. Cara, então a regra é simples. Para qualquer negócio na internet você precisa ter uma estratégia. E para criar um site não é diferente. Você precisa saber quais são os principais pontos. E a partir do momento que você conseguir entender esses principais pontos você consegue criar qualquer tipo de site de serviços para qualquer tipo de nicho. Seguindo essas etapas você vai conseguir criar um site de alta conversão. Pode ter certeza. E eu peguei como exemplo aqui o site que divulga o tema booster. Para quem não sabe o tema booster é um tema da Shopify onde você consegue aumentar a taxa de visitas em conversão. Então quanto mais visitas você recebe no site mais conversão você vai ter. É um tema extremamente persuasivo. E o site deles não é diferente. Eles vendem muito bem o tema. Eles têm uma proposta muito agressiva. Então eu peguei como exemplo essa proposta que eles têm e compilei em um PDF aqui para mostrar para vocês todas as etapas da criação de um site de alta conversão. Então para a gente começar essa aula eu vou falar a primeira etapa que você deve seguir que é a Headline. Uma chamada para ação impactante. E aqui na Headline deles eles têm uma proposta muito bacana. Transforme a sua loja Shopify extremamente persuasiva em uma máquina que vai converter visitantes em clientes. Eles já colocam essa Headline logo de cara para você ficar curioso para saber como funciona esse site. Então aqui vocês podem ver que tem uma Headline aqui em cima. Tem essa Headline lateral. Tem um vídeo explicando como funciona o tema. E aqui tem um botão de Call to Action. E o que é Call to Action? Chamada para ação. Então a princípio você já pode ter um botão aqui para você conseguir fazer a sua venda de cara sem o cliente precisar navegar pelo seu site. Só que essa conversão vai acontecer caso o cliente já esteja decidido em comprar. Caso isso não aconteça a gente vai rolar aqui a nossa estrutura para mostrar para vocês também as próximas etapas. Se vocês quiserem eu vou deixar esse PDF aqui na descrição para vocês baixarem. E assim entender melhor, anotar quais são esses princípios, ok? Então vamos à segunda etapa do site. Bom, depois da Headline, aqui você tem que apontar a principal dor que o seu cliente tem. Então aqui nesse caso eles não apontaram exatamente as principais dores, ok? Mas no seu site você pode apontar explicitamente quais são as dores do seu cliente. Então aqui eles colocaram todos os aplicativos necessários para aumentar suas vendas. Então aqui eles estão querendo dizer que eles são extremamente completos, entendeu? Então aqui ó, vender online se torna simples quando sua loja é otimizada para conversão. Então aqui eles mostram ó, notificação de vendas, prova social. Então aumenta a confiança dos clientes, economiza o custo de aquisição, cria medo de perder. E mostra vendas atuais, entendeu? Fica subindo aquela janelinha, ok? Então aqui você pode colocar o apontamento principal da dor do seu cliente. E na terceira etapa você vai mostrar a solução, os benefícios que o seu serviço ou o seu produto vai oferecer para aquele cliente. Então você tem que dar a entender que ele precisa daquele produto. Que se ele não usar aquele produto, ele vai estar perdendo uma ótima oportunidade. Então aqui ele diz, o tema booster é super rápido, um site de carregamento rápido não é um luxo, é uma necessidade. E aqui eles mostram a taxa de carregamento do site e aqui eles colocam mais um botão de call to action, entendeu? Se o cliente chegou até aqui e comprar, tudo bem. Se ele não comprar, vamos usar mais gatilhos mentais para ele tomar a ação. Então vamos à quarta etapa, que é a prova social. É o depoimento de clientes que já utilizaram o serviço e aprovam. E colocaram todos os depoimentos aqui. E aqui eles colocam o vídeo de alguns clientes que já utilizaram o serviço e aprovam, entendeu? Nesse caso, como você está começando, se você não tiver alguns clientes ainda, você pode colocar qualquer informação adicional aqui, entendeu? Mostrar mais benefícios do produto. Só que a questão principal é você colocar a prova social, entendeu? Porque assim você consegue converter mais. E aqui vamos à quinta etapa. Explicação sobre como funciona o serviço. Nesse caso, você pode mostrar um passo a passo. Então aqui eles mostram a página de carrinho otimizado direto para o checkout. Aqui eles mostram um pouco sobre como funciona o produto. Só que caso você não tenha essas informações, né? Caso você não consiga mostrar o seu serviço dessa forma, você pode colocar aqui um passo a passo de como ele pode obter o serviço. Então esse passo a passo pode funcionar dessa forma. Por exemplo, número um, faça o upload da foto. Caso você queira trabalhar com animação de logotipos, ou logotipo que o seu cliente quer alterar, ou algum tipo de vídeo que você vai editar. Então você mostra as etapas que ele tem que concluir para solicitar o serviço. Caso você não tenha esse passo a passo de como vai funcionar o serviço. Ok? E aqui no ponto 6, fale sobre a sua empresa e sua equipe. Seja notável e transparente. Então aqui no booster, eles colocam orgulhosamente canadense, criado por profissionais de marketing, assim como você. Entendeu? Eles mostram uma conexão com o cliente. E isso é genial. E vocês podem perceber que todas as etapas têm um botão de chamada para ação. Não é necessário colocar esses botões e todas as etapas, mas pode ajudar. Entendeu? Não acho legal porque também fica muito poluído. Mas aqui também tem uma chamada para ação. E a sétima etapa, chegou a hora de mostrar os valores dos planos do seu serviço e discriminar os benefícios de cada um. Aqui eles colocaram um ano de atualizações, uma vida inteira de booster. E eles colocam cada plano que você pode adquirir. Então, por exemplo, se você estiver vendendo uma animação de logotipos, aqui você pode colocar, por exemplo, 5 logotipos, 4 animações diferentes, e depois um valor mais caro, 6 logotipos, 7 animações diferentes e assim por diante. E para isso você vai gradativamente aumentando os valores e cada um você coloca um botão de chamada para ação para ir direto para o checkout. E dentro desse checkout você vai fazer um upsell. Mas isso já é um assunto de outra aula, é um assunto de funil. Depois eu vou fazer uma aula exclusivamente sobre funil. Ok? E logo em seguida, quebre todas as objeções do seu cliente através de perguntas frequentes. Então, para você conseguir essas perguntas frequentes, nada melhor do que você ir lá na Fiverr e pesquisar sobre essas perguntas frequentes. Então, eu vou entrar aqui no site da Fiverr para você conseguir entender o que eu estou falando. Bom, pessoal, eu peguei como exemplo aqui um fornecedor que oferece criação de vídeos introdutórios para YouTube, criação de animação de logotipos. E aqui eu vou rolar mais para baixo e aqui vocês podem ver a comparação de pacotes. 27,58, plano básico, 3 introduções, Full HD, uso comercial. Aqui eles já colocam 5 introduções, Full HD e assim por diante. Vocês podem ver que os preços vão aumentando. E mais para baixo estão as perguntas frequentes. Você pode copiar essas perguntas frequentes e colocar no seu site. E assim você vai ter pelo menos algumas informações sobre o serviço que você está oferecendo. Ok? Então, vamos voltar aqui no PDF. E está aqui, perguntas frequentes. Coloca o máximo de respostas que você puder. Porque assim você consegue quebrar todas as objeções do seu cliente e convertê-lo o mais rápido possível. E logo em seguida dessa oitava etapa, a gente vai para a nona e última etapa do site, que é colocar um botão de chamada para ação e finalizar com o rodapé. Então, aqui vocês colocam mais uma chamada para ação com um botão muito grande. E aqui a gente finaliza com o rodapé, com a política de privacidade, política de reembolso. Todas as informações complementares do seu site. Ok? Então, essa é a estrutura exata de um site de alta conversão para você conseguir construir ainda hoje o seu negócio de Drop Service. Ok? Então, eu vou entrar aqui no tema Booster para você ver como é a estrutura do site. Olha que site extremamente persuasivo. Então, vocês podem ver todas as etapas aqui do site. E eu não estou de brincadeira não. A maioria dos sites de alta conversão tem essa estrutura. Não peguei aleatoriamente. Eu estudo muito sobre isso. Eu já criei diversas landing pages para Drop Shipping e sempre é a mesma estrutura. Ok? Então, eu vou entrar em outro site aqui, que é o Econvides, que é outro exemplo de site de alta conversão. É um site que oferece serviços de criação de vídeos para Drop Shipping. Então, vamos entrar aqui no site. O Econvides, vocês podem ver que é muito parecido com o Booster Temer. Botão de Coucher Action e chamada para ação. Inclusive, esse site é muito interessante. Se você tem um produto exclusivo que você quer vender através do formato de Drop Shipping, ou até mesmo, se você quer vender na Amazon, esse site cria um vídeo de alta conversão para você. Então, é bem interessante. Bom, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixe o seu like. Compartilhe com o seu amigo esse vídeo, que é um conteúdo extremamente valioso. E no próximo vídeo, talvez eu faça um conteúdo mais relacionado a funil e copy. Então, me acompanhe para você receber essa próxima aula. Até mais. Um grande abraço. Tchau.